Três meses em vigor, a sexta aula já caiu no gosto de alunos e professores. Em Guaxupé, somente na Escola Estadual Dr. André Cortes Graneiros, estudantes ficam 50 minutos a mais na sala de aula. Maristela está no terceiro ano do ensino médio e afirma que melhorou o rendimento escolar com a sexta aula. Basicamente, notando, ano passado a gente não tinha história, esse ano a gente tinha que agilizar mais, então era possível uma sétima aula, bem dizer, para a gente ter melhor qualificamento em todas as aulas. Além do Polivalente, uma escola pública na região metropolitana de Belo Horizonte tem a sexta aula. No estado de São Paulo, os alunos também estudam mais. Agora, a Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto de lei que aumenta de 800 para 960 horas a carga mínima do ensino no país. Além do ensino médio, o ensino básico infantil também terá carga horária ampliada. As 960 horas serão distribuídas em 200 dias letivos, excluindo os dias destinados aos exames finais. Hoje o nosso aluno de escola pública vai se equiparar ao aluno de escola particular. Por quê? Porque nas escolas particulares já se tem seis aulas há muito tempo. Em Guaxupé já é possível observar a adaptação. Já faz parte da rotina deles, ter seis aulas por dia não é tão difícil quanto parecia. Outras escolas já nos pediram o projeto para que o ano que vem eles possam entrar com o pedido da sexta aula também, junto à Secretaria da Educação. Para o professor de física, 50 minutos a mais dentro da sala de aula fizeram a diferença no boletim. As notas vermelhas das cinco aulas, né, foi muito maior do que o pessoal das seis aulas. Porque agora a gente tem um tempo para recuperação, retomada de conteúdo, tirar dúvidas, listas de exercícios. Parece pouco uma aula só, né, parece que não faz diferença, mas fez toda a diferença essa sexta aula. A sexta aula está em vigor apenas no período da manhã. Das 19 turmas que estudam neste turno, 16 têm a sexta aula. Um total de 600 estudantes. Minutos a mais ajudam a aprofundar o conhecimento. Com certeza, a sexta aula está ajudando bastante. Porém, para se conseguir realmente um vestibular, tem que estudar por conta própria também. Porque a escola, por mais horário que ela tem, ela não consegue suprir todo o conhecimento necessário para o vestibular.